Pra todo mundo que gosta e curte o sapatinho, como é que diz então, vai, como é que é? Eu na vida te amar, volta te amar, volta te amar A sorte me escolher, quando conheci você, de amor eu sou sofrido, que você quis acolher Me senti muito à vontade, num lugar mais bonito, me liguei no seu jeitinho, nesse seu lindo sorriso Me tratou como um rei, me presentei num gigante, num castelo de estrelas Você é o diamante desse sonho de amor, não quero mais despertar, vou cantar milhões de vezes Eu nasci pra te amar, eu nasci pra te amar Só pra te amar, só pra te amar Eu nasci pra te amar, só pra te amar Só pra te amar, só pra te amar Esse amor que me transforma, que me deixa assim tão leve Quanto mais me alimenta, mais o meu coração perde Eu mergulho nesse mar, de carinho e conforto Eu uso nesse mel, me espalho em teu corpo É real tudo que digo, quando narro nosso amor Tão real quanto a tua rosa, que se entrega ao beijoplo Agora é nossa rotina, um ao outro adorar E cantar nasci bem alto, eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar, só pra te amar Eu nasci pra te amar, só pra te amar Eu nasci pra te amar, só pra te amar Eu nasci pra te amar, só pra te amar Você faz, não vem pra mim Esse amor nunca vai chegar ao fim Vou viver, pra te ser Eu nasci pra te amar, só pra te amar Eu nasci pra te amar, só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar